Bom, bora lá gente, fazer a urgente quest aqui do Nargakuga Acho que vai ser interessante né Primeira vez que eu vou enfrentar ele aqui na vila do Do Free Da Unite, sozinha Tô meio ansiosa porque, pô, a Nargakuga é do FFU né O Nargakuga é do FFU, não é qualquer Nargakuga né Bom, mas já antes de continuar aqui a caçada, já peço pra você deixar aquele like lá Deixar aquele gostei aí no vídeo, se inscrever no canal aí caso você não esteja inscrito Ou um inscrito aí E é não é gente, bora lá ver o que vai girar essa caçada aí O Nargakuga é fraco contra fogo e thunder, tá gente Então quando vocês forem caçar ele, tentam vir com arma de fogo de thunder Que é uma boa, é uma boa Tá lá o bichão Covarde, batendo em Kelby Batendo em Kelby Isso é um covarde Esse mapa merece péssimas lembranças Pois é né É, eu não sei se eu trouxe de punch ball pra ele Uh, eu cheguei tomando já Tá, beleza Pra rabada que ele deu aqui eu não tomei tanto dano né Eu devia ter vindo com Eu devia ter vindo com Ah, uma outra coisa gente O ponto fraco dele é na cara, tá Se eu não me engano o ponto fraco dele é na cara Fica assim Uh, hitbox, hitbox Friday night hitboxes Um rolê é quando ele der o pulo Você pode usar a Sonic Bomb Pra poder tá derrubando ele Uma boa Por enquanto tá de boas Deixa ele ficar bravinho Daí o bicho vai pegar Eu não vou ficar muito embaixo dele Quando ele estiver dando esse pulo Porque ele pode te arrastar pra cima Te arrastar né Pro Tudo com ele Enquanto estamos de leve Estamos só Aí ó Esse negócio aqui dá pra desviar legal Tá de boa por enquanto Esse pulinho dele aqui é Desgraçadinho Eu não vou focar no rabo dele gente Porque eu tô querendo matar esse bicho por enquanto Eu não tô muito focado em Uh, caralho Eu devia ter rolado antes Em 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 farmar nada Né, sabe Só quero Quero passar de HR Por enquanto Mas a gente se preocupa em farmar o bicho Eu quero que ele venha pra cá Porque eu quero usar um flash nele Agora ele ficou chateado O que você tá fazendo aqui Tá na flash Oh, caralho Oh, caralho Por que ele não tá botando a trepe Meu personagem não tá botando trepe Véi Ah, droga A flecha Ah, não deu certo Com o tempo eu vou na trepe Quando ele tá assim Ó, tá legal Tá dando Legal Podia ter trazido até pra poder combinar Mas enfim, né Pegou É o Nargas, né Acho que tem que ir Uh, também Não, também não A tarde E aí Sim, gorilo Como é que tu tá? Adoro caçar Narga Com dual blade Monstro Bom demais Cara Narga é Bravo, né Fui muito medo dele É um bicho meio previsível Pra ele ser muito rápido Eita Tomei Não, já virou Eu acho que a gente deu bastante dano nele Ele vai vazando agora Por isso que a gente tava sem Eita, caralho Serve 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 Acho que a gente tava sem afiar a arma, né A calaca dá muito dono, velho Vocês acham que é bagunça? A calaca não é bagunça não, velho A calaca não é bagunça não Isso que eu gosto nele Movimentação é Imprecisa aí a velocidade Eita, cara O bicho Pra me deixar dormindo com aquela bomba ali É, dá pra desviar dessa rabada dele, tá gente Só que eu só não tô conseguindo desviar mesmo Tá desviar rolando na verdade, né Só eu que tô batatando mesmo Uh Olha a cara dele Agora ele vai gritar Mas ó, eu vou de flash nele de novo Porque Ah, não Não recomendo Colocar a A pitfall Quando ele tiver Quando ele tiver Fora de rage Que ele quebra A trap A pitfall Ah Uh Caramba Que paulada, velho Achei que eu não tinha pego Ah, ele pula demais Vocês percebem Quando ele tá em rage Ele pula muito, né Quando ele tá em flash Na verdade, né Eu tô batendo só na cara, gente Porque eu quero derrotar ele O mais rápido possível Quero dar dano nele E derrotar ele logo Tá Senão eu estaria batendo no rabo Se eu quisesse formar ele Que é o mais correto Quebrar o rabo primeiro E depois Na verdade o mais correto é É sempre Bater no braço Vou derrubar ele Mas Bater na cara Bater no rabo Serve também Tô morrendo Vocês percebem Que eu tô tomando Bastante dano Chacalaca Tomei Tomei Acho que eu tomei Não, não Ele nem veio Pulou pra cá Pulou pra lá Ele vai fazer a volta Nossa senhora Não é que tá suave Eu achei que ia ser pior O que tá mais atrapalhando Aqui é o chacalaca Olha Sai bicho do demônio Satanás Eu preciso de um espaço Pra poder Um espaço pra isso Sai bicho Sai bicho Pula Vai Pula Nossa Cara Ele pula assim Às vezes Eu tenho Tenho muito Noção De perspectiva Droga Errei Eu não era pra ter soltado isso Eu queria soltar a Sonic Aí ó Dá pra fazer isso aqui ó Quando ele vai ameaçar Você taca o Sonic nele Ele cai Aí tu consegue ó Mas óbvio que ele vai sair daqui E vai ficar em rage né Mas é só quando ele tá Ele fora de rage né Se eu conseguir derrubar ele Também tem que tomar muito cuidado Quando ele vai Fazer as coisinhas aqui Porque às vezes ele pode simplesmente virar E te dar Cara Errei aqui Ai caramba Olha ó Pode virar e dar essa rabada aqui Tomei Isso aqui cara Dependendo do jeito Ó a vida que eu tomei Ó a vida que eu tirei Que jogou de mim Só que a insta-kill cara Dependendo do jeito que você tiver Ah Esses Espetos que ele manda né Ele pode te stunar também Quando ele tacar em torno Pegar pode te stunar Então eu tenho que ficar ligado Quase morrendo eu acho Tô pensando seriamente em Vou botar uma shock trap Vou botar um shock aqui Ele vai vim Nossa Ele vem seco aqui Ah velho Tem mais um shock trap Aqui Espera Ele vem correndo Vem pular Nossa O bicho não cai Vem na trap Desgraçado Eu quero comer Mas o bicho não Tá cansado Tá cansado Acho que ele não tá pra morrer não Mas Vai que né De repente é Dar o dano no bicho né Tomei A barrigada Cara Acho que eu vou acabar morrendo aqui Mas é por burrice mesmo Nossa Eu Nem achei que eu fosse desviar disso Tomei E aí Starlight Boa tarde Totosos Eita Que isso O bicho ficou puco De novo Eu preciso marcar ele Nossa Ainda bem que eu marquei ele Bem na hora Que ele vazou Nossa Imagina se ele cair aqui Se ele cair esse aqui Ia ser perfeito Nossa Caralho 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 Que foi isso Eu nem enrolei Achando que eu ia pegar Que isso Morreu Morri Nossa Se eu não tivesse dado Stagger ali Eu tinha morrido Também que eu dei Stagger Era Era caixa ali Vem Nossa Ainda bem Era muito caixa ali Vem Porque ia pegar bem no meu Ô caralho De bicho De low play Vem Vou até pegar Sonic aqui na mão Já Não tô vendo ele Dá pra travar A mira no bicho Né Nossa Toma Ó Toma Tentei rolar Pra Sei lá Não 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 Ah, droga, deixei ele putzas e não consegui derrubar ele. Isso aqui é triste. Oh, caramba. O bicho me atrapalhando, preciso trocar diário pra curar. E aí, XLDavid. Oi, oi. Oi. Eita. Eita. Calma, calma lá, irmão. Calma lá. Oh, 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 oh. Wait, 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 what? Ixi, tá puto ainda. Oh, oh, calma lá. Foi só um Sonic Bomb, amigo. Pra que tanto rancor? Foi só um Sonic Bomb. Nossa. Pegou. Pega no... Nossa. Uh, tomei. Ui. Ui. Vou dar um Shard aqui. Amigo, você não vai cair, não? Cara, o bicho deve ter uma vida da bexiga. Tomei. Ui. Nossa, pegou a pontinha, caralho, velho. Vamos de Vasco. Ah, vamos de Vasco. Não. Sai, 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 demônio. Sai, 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 satan. Sai, satan. Sai. Por onde que eu tô indo? Meu Deus, eu tô indo pra um lugar sem... Um caminho sem saída. Um saída sem caminho. Tava indo pra um beco sem saída. Ai, sai. Eita, errei de novo o negócio. Achei que ele... Ficou bravo de novo. Ah, eu acabei de assinar a minha certeza de morte. Mas pelo menos assim fica mais interessante. Vida? Vida? Como assim, vida? Toma. 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 Cara, eu vou acabar morrendo desse bicho aqui. Ui. Cara, deixa eu levantar a porra. Cara, deixa eu levantar a porra. Pelo menos... Desgraça. Calma aí, Vy. Relaxa. Relaxa, mano. Tô de boa. Cara, o bicho não morre, velho. O bicho não morre. O bicho simplesmente tem uma vida infinita. Eu devia ter vindo com arma de poison, velho. Mano, o bicho não morre, velho. Nossa. Ai, ficou puto de novo. Morri, morri. Morri. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Tem quatro poções e um sonho, velho. Três poções e um sonho. Vem! Vem! Pula! Agora eu não tô vendo o bicho. Isso, vagabundo. Tomou uma charge na cara agora. Pula! Otário. Otário. Ó, galerinha. Tá todo mundo chegando aí, ó. Já vai deixando seu likezinho aí. Já vai se inscrever no canal. Se quiser se inscrever aí. Se não quiser se inscrever, tudo bem também. Mas pelo menos deixa o likezinho aí. E...